Muitas pessoas ainda viram a cara quando ouvem a sugestão de comprar uma roupa usada, mas outras sacodem os ombros e seguem em frente. O que importa é andar bem vestido. E como o dinheiro muitas vezes não dá, batem a porta de um brechó. Com bem menos que os primeiros donos desfilam pra cá e pra lá com as grifes da moda. Pode não parecer, mas esta loja vende roupas de grifes internacionalmente conhecidas. Escada, cartier, diesel, tudo é legítimo. E o preço até três vezes mais baixo do que em boutiques de luxo. Isso porque tudo aqui é usado. É um brechó, mas não é qualquer um. Você tem o brechó que vende peças antigas de roupa de época, de determinadas décadas. E você tem os brechós, que são como este aqui, que vendem roupas, às vezes usadas uma única vez, ou usadas poucas vezes, ou roupas até com etiqueta de marcas famosas. É o brechó chique. O brechó chique. Apesar de chique, quem frequenta um lugar desses, tanto para comprar quanto para vender as peças, prefere o anonimato. É um negócio meio sigiloso, até porque elas não gostam. Infelizmente, no Brasil ainda existe um pouco de preconceito em relação a brechós. Isto porque as lojas sempre foram associadas à falta de dinheiro para comprar uma roupa nova. E a origem dos brechós também não é nada glamurosa. Em 1899, um mascate chamado Belchior ficou conhecido por vender roupas e objetos usados nas ruas do Rio de Janeiro. Mas a população não conseguia pronunciar o nome dele. E o sacoleiro foi apelidado de brechó. E é por causa dessa história que ainda existe muito preconceito contra o negócio. Por isso, para agradar a clientela, um brechó chique precisa ser acima de tudo discreto. Essa é a rua Oscar Freire, em São Paulo. Um dos endereços mais badalados da cidade. E é aqui, no segundo andar deste prédio, bem longe dos olhos de quem passa, que fica a mais nova loja de roupa usada e de marca da cidade. Aqui a palavra brechó está proibida. Trata-se de um depô. Algumas vêm achando que vão encontrar um brechó tradicional, entram e ficam surpresas. Falam, nossa, aqui é brechó, parece uma loja, mas é intencional. É muito melhor. Como as peças são únicas, tem muita variedade, é muito difícil você olhar. Então, se elas estão bem arrumadas, estão limpas, bem expostas, é mais fácil para o cliente encontrar alguma coisa. Poder procurar e encontrar algo que ele goste. A loja tem cara de boutique fina e as peças são caras. Mas, comparados aos preços das peças novas, é possível encontrar verdadeiras pechinchas. O vestido Christian Lacroix, novo, custa 3 mil reais. Usado, sai por 800. Este é Cavali, custa 8 mil reais. Aqui, 1.400. Sapato Prada, de 1.500, por 400 reais. E para os homens, um casaco valentino forrado com pele, que de 8 mil reais, sai por 1.900. Para quem faz questão de andar por aí vestido com grifes, as lojas são boas opções. E para o professor de moda, ninguém precisa ter vergonha de ser visto entrar em uma delas. Há um fato até muito curioso no Renascimento, que as roupas eram feitas com tecidos, com fios de ouro ou fios de prata, e bordadas com pedras preciosas, com pérolas, que você deixava em testamento aquela roupa para uma determinada pessoa. Ou seja, já é segunda mão. E é desse período que, inclusive, surge a palavra investimento, das vestimentas que eram deixadas de herança, de tão valiosas que essas roupas eram. Legenda Adriana Zanotto